Não posso deixar de dar-vos parabéns e agradecer a todas as instituições e a todas as pessoas aqui presentes porque eu acho que o mundo vai se construindo assim e que a parte da solidariedade é a parte mais importante. Para concluir e para ser rápido, eu também vos diria o seguinte. Hoje neste jardim encontram-se os maiores tesouros da Oliveira do Hospital. Estes maiores tesouros são os nossos jovens e são aquelas nossas crianças. Muito obrigado a todos.